Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, simplesmente, a gente vai ter um... Bebê! Não, não do vídeo. A gente já teve. Não, pera. Ué, como assim? Já teve? Cadê esse bebê? Tá onde? Como assim vocês vão ter um filho? Amor, pode contar pra eles. Gente, então, eu tô grávida e não é do leãozinho. Aí eu quis gravar esse vídeo aqui, ó, pra filmar a reação dele e saber que o filho não é dele. Ela tentou trocar de lugar, mas ela ficou só aqui. Brincadeiras à parte, gente. A gente não tá grávida, a gente não vai ter um filho, mas no vídeo de hoje a gente vai simular como se a gente tivesse um filho. Né, amor? Você que pensa em que eu tô grávida. Vai, por quê? Só se pode ser boia. Só se pode ser boia? Primeira coisa, pra gente ter certeza, amor, toma esse teste aqui e vai lá fazer o teste. Tá bom, vai pra praia e não vai querer. Vai lá. Tá bem, amor? Graças a Deus! Agora sim dá pra explicar melhor pra vocês o que eu quero com esse vídeo. Todo mundo sabe que eu e a minha namorada, a Emily, tá namorando há dois anos. E todo mundo sabe que a gente não pode ter filho. Se eu e a Emily vi que tivesse um filho sendo louco do jeito que a gente é, o filho cuidaria da gente. Então hoje vamos contar uma situação que tivemos com o Davizinho, num dia que ele pareceu um filho nosso e a gente fez tudo errado. Amor! É menina! É menina! Amor, o que que é isso? É menina! É forroça! Tá vendo? Lá estávamos nós, cuidando do Davizinho por um dia, enquanto a Katelyn e o Voight estavam tendo um encontro. E essa garotinha aqui teve a brilhante ideia que falasse assim, e se o Davizinho andar sozinho? Aí foi onde aconteceu a... Conta lá, queridinha, o que que você fez? Ela não tá entendendo nada, gente. Ela só tá vendo o Andando pra lá e pra cá e ela fica assim... É porque, gente, o Davizinho já tinha dois meses de vida. Eu tenho que gravar direito as coisas. Você tem que, tipo, assim... É porque, gente... É porque, gente, o Davizinho já tinha... Já tinha dois meses de vida. Aí eu pensei... Por que ele não pode andar? Porque ele tinha dois meses de vida. Então eu amarrei dois lençóis na mãozinha dele e saí assim... E aí entrou o grande momento que ela deixou o Davi cair. Ele que não soube andar. Nisso que o Davizinho caiu, que o moço ia chorar, eu tava lá no banheiro, nas minhas necessidades... Necessidade... Mais educado. E eu tive que sair sem limpar a minha... Pra socorrer o Davizinho. E não conta pra Ket, ele tem um galo bem aqui na cabeça. É marca registrada da titia Potê. E aí começamos a pensar em uma forma de esconder o Davizinho da Ket. Então a gente tentou esconder o galo na cabeça do Davizinho, que meu irmão não sabe até hoje. A gente tentou esconder debaixo da cama. Com canetinha. Tentou esconder o guarda-roupa. Com canetinha. E também tentou esconder em cima do telhado. E com canetinha. E aí foi aí que a gente não conseguiu esconder o baguí. Ainda bem que ele teve que levar a Kathleen lá no cabelereiro. E aí foi aí que eu tive a brilhante ideia de comprar um gorrinho pro Davi pra esconder o galinho dele. E esse é um dos motivos que a gente ainda não tem filho. Agora conta o segundo motivo. O Davi ficou aqui. Amor, pega o Davi. Pega o Davi. Só que não faz galo nele, não. Essa criaturinha de Deus aqui é muito baguncinta. E esse é o segundo motivo. Eu vou comer seu biscoito. Criança tem um sério problema. A criança, ela não sabe ser só uma criança. Do nada, ela inventa e invoca alguma coisa no corpo dela. Que faz ela não parar de brincar. Por exemplo, a Emily vai ficar dois segundos aqui com o Davi. E daqui a pouco ela vai me chamar pra cuidar dele. Aí depois a gente vai chamar a babá dele. E depois a gente vai ligar pro pai dele. Porque ele não vai parar. Eu acho que ele fez cocô. Mentira. Você fez cocô? Feito cocô? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu e a Emily cuidaria de um bebê em situações que é fáceis, mas a gente não conseguiria. Brincar com modernidade. Dá comidinha pro Davi. Amor, eu dou esse pedaço aqui. E eu dou esse daqui. Mas parece que tá bom isso daqui, né? É, parece que tá gostoso. É, parece que tá gostoso. Você quer, Davi? Você quer? Ô, toma. Você quer? Toma, pra você. E fazer o Davizinho dormir. Então é por isso que eu falei que a criança cuidaria da gente. E aproveitando que a Emily ainda tá lá brincando com o Davi, eu vou contar um terceiro motivo que eu não queria ter filho com a Emily. Quê? Por que comigo? Não, eu não sei. Quê? Não. Quê que dá? Não, eu volto mais. Dá pra contar a história agora. Na Emily, existe dois problemas muito sérios que a gente não poderia ter um filho. Primeiro, que ela é doida. Segundo, que ela é doida. E eu acabei esquecendo de falar a terceira. Ela é doida! Brincadeira, gente. E a segunda coisa é que simplesmente ela é um bebê. E eu não tô brincando. Ela é um bebê! A Emily tem 19 anos nas costas. Nas costas, no cabelo, no pé, em tudo. E simplesmente é tratada como um bebê de mim e da mãe dela. E isso faz ela ser mimada. Então vamos supor que numa situação o bebê está chorando. Não, tipo assim, ele tá chorando mais. É um pouquinho mais. A Emily simplesmente não ia fazer o bebê parar de chorar. Ela ia fazer isso. Vocês entenderam o ponto que eu quis dizer que a Emily é um bebê? Ainda bem que ela foi embora. Então todo aquele negócio de falar que eu não quero ter um filho. É porque quando a gente tiver um filho, eu literalmente vou ter dois filhos. Aí já é demais, né? Se bem que o meu filho ia ajudar com outro filho. Mas tá tudo certo. E agora vamos contar a questão da minha namorada ser muito consumista. O dia que eu tiver um filho, por conta da Amy, ele vai vestir fralda de ouro. Ele não vai vestir uma fralda de fralda. Uma fralda de papel. Vai ter que ser lacramejada com ouro, 15 quilates de diamante. A Amy é consumista. E por que eu conto isso? Porque a gente tem um Davizinho como referência. O Davizinho pra gente é literalmente um filho pra gente. Porque a gente cuida dele, brinca com ele. Todo lugar que ele tá, a gente tá também. Todas as viagens a gente faz junto. Então o Davi é um filho pra gente. E aí que entra a gastadeira. A gente não consegue andar no shopping normal. Não consegue andar no shopping sem gastar 1.500, 2.000 reais numa loja de bebê. O bebê nem sabe o que a Emily tá comprando pra ele. E tem vez... Na moral, eu tô brava. Tem vez que a Emily compra um brinquedo de 2.000 reais pro Davi. E ele brinca com a caixa. E depois ela não deixa eu comprar um trem de 2.000 reais pro meu carro. Ah, vai. É legal também. Então também, gente. No dia que a gente tiver um bebê, eu tiver um bebê com a Amy. Eu vou ter que ter muito, mais muito, mais muito dinheiro. Cara, eu vou ter que... Dinheiro. Vou ter que, tipo assim, plantar uma árvore de dinheiro só pra mim e dar mamadeira pro meu filho. E não vai ser uma mamadeira comum. E agora chegou o momento do último assunto. O assunto mais polêmico. O que vocês estavam esperando desde o começo desse vídeo? Quando realmente vamos ter o nosso bebê? Agora não tem piada. Tudo bem que nada disso que eu falei é piada, mas... Agora é falando um pouquinho mais cedo. Eu e a Emily pretende ter filho com... Não foi o editor, não, gente. Eu que zoei mesmo. A gente pretende ter filho com 22, 23 anos. E a gente tem 19. Então, tipo assim, tá um pouquinho longe. Mas tá perto também. Eu já tenho que colocar na minha cabeça que daqui 5 anos eu vou ter que ter dinheiro pra comprar mamadeira de ouro. Pralda de diamante, contratar umas 15 babá pra fazer o bebê parar de chorar. E mais 15 pra fazer a Emily parar de chorar. Então, em torno de uns 5 anos, ou se acontecer amanhã... A gente vai ter um filho. Vai que a cegonha joga um bebê assim, ó. Toma! A gente pretende ter um filho daqui uns 5 anos, 7 anos, em torno disso. E também chegou um momento esperado também, que vocês queriam saber. Vão querer saber. Vocês vão aguardar muito por esse momento. O nome do bebê. Meu nome do bebê! Essa é polêmica. Se for menino, vai chamar Zion. Nome de bebê. Cala a boca. E se for menina... Eu não sei. Brincadeira, gente. Vai chamar Vitória. Ou Viviena. Mas Viviena é um nome de outra história. Ah, eu vou contar pra vocês. A gente tava lá na loja. Entrou na loja. Sendo mais franco, a loja da Louis Vuitton. E lá tinha uma bonequinha que era meio que a logo lá da Louis Vuitton. Um bonequinho da Louis Vuitton. E a bichinha chama Viviena. E simplesmente tudo na loja que era dessa Viviena... Fora 5 vezes mais o valor. Então eu falei. Você não gosta de gastar dinheiro? Você não gosta de gastar dinheiro? Põe o nome de Viviena. Mas enfim, eu acho que vai continuar a Vitória mesmo. Agora eu vou explicar pra vocês rapidinho. Por que que a gente quer esses nomes? O Zayo. Zayo. Tayo. É exatamente por isso. Imagina o nosso filho quando ele crescer, assim, tiver uns 2, 3 anos. E ele for falar o nome pros amiguinhos deles. Oi, amiguinhos. Qual que é o seu nome? Zayo. É, ia ser muito legal. E Vitória porque a Emily, o segundo nome da Emily, é Vitória. Por isso que é Emily Vick. Emily Vitória. E aí ficaria meio que bonitinho ter um segundo nome já, que tipo assim, muita gente não conhece o segundo nome da Emily. Que aí viria pra filha dela. Mas ainda tem muito tempo. A gente tem um sobrinho também. A gente brinca, brinca, brinca na hora que chora, tá pro pai. E também, eu acho que tem muita menina por aí que eu quero... Eu acho que eu não posso falar isso. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 20 mil inscritos. E quando a gente tiver um filho aqui na internet, quando a gente tiver um filho aqui, mostrar pra vocês. Vocês vão ver como que vai ser a vida de um menino, se a gente tiver dinheiro, herdeiro. E aí ele tendo fralda de ouro, eu vou construir várias casinhas pra ele, vou construir várias casinhas pra ela. E a gente vai ter uns 7 filhos ou 8. Por que não? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. E foi! Tchau!